Olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Como vocês gostam que eu trago vídeo de decoração para casa, hoje eu trouxe uma novidade, hoje nós vamos trabalhar com o feltro, vamos fazer lindas e divertidas almofadinhas de rosquinha, aquelas rosquinhas donuts. Gente, ficaram maravilhosas e eu amei o resultado, eu espero que vocês façam aí na casa de vocês. Ficaram alegres, divertidas, dá até para fazer para vender e ganhar um dinheirinho, viu? Ficou muito graciosa e você pode fazer a sua rosquinha da cor que você quiser. Então, não vou ficar falando muito, tá? Deixa aí seu like positivo, deixa aqui nos comentários, me contando se você pretende fazer e se você quer que eu continue trazendo vídeos para a decoração da casa, ok? Então, bora lá! Vamos fazer nossa arte de hoje! Bom, pessoal, para a gente começar a fazer a nossa almofada, nós vamos precisar cortar dois círculos, tá? Que vai servir de fundo para a nossa almofada. Eu usei uma bacia plástica que eu tenho aqui em casa como medida, passei o círculo para o feltro e já recortei. E agora, peguei um pote menor, risquei, é onde a gente vai recortar. Depois, eu cortei um terceiro círculo do mesmo tamanho e nós vamos fazer um zigue-zague aqui, ó, recortando, que é para fazer a cobertura da nossa rosquinha. Vamos lá, então! E agora, vamos lá! Vamos lá! E agora, vamos lá! Bom, pessoal, essa parte da cobertura a gente vai reservar. E agora, o próximo passo aqui para a nossa almofada é costurar, tá? Por toda a volta, tanto aqui como aqui, e vamos encher ela, tá? Então, eu vou costurar e daqui a pouco eu volto para continuar o nosso passo a passo aqui da nossa almofada. Para o vídeo não ficar muito comprido, tá? Até já! Só para lembrar vocês, essa parte que nós tiramos do miolo da nossa almofada, tá? Que é essa parte aqui, ó, reserve ela, porque dá para fazer uma mini almofadinha, tá? É só fazer o mesmo processo, pegue um copo, a gente fura aqui e faz o mesmo processo com a cobertura. E vai dar uma mini almofadinha e você não vai desperdiçar o seu feltro, ok? Então, até já! E vai dar uma mini almofada, tá? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí